Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de notícias e parece que o Kojima, o contrato dele de escravidão com a Konami finalmente acabou e assim que acabou já lançou um vídeo do presidente da Sony conversando com ele a partir de uma parceria que tá tendo pra ele desenvolver um novo jogo que aparentemente vai ser exclusivo pro Play 4 e é um jogo que ele tá falando que quer fazer uma experiência única e tudo mais o que é completamente entendível, completamente possível acontecer vindo do Kojima e tudo mais dito isso a Konami também mostrou que está procurando mais mão de obra pra poder fazer o Metal Gear sem o nosso caro Kojima então resta a gente ver se ela vai estragar de novo outra série dela porque eu acho completamente plausível a série ser estragada por conta dela porque ela já estragou outras séries e agora sem o criador dela bem possível ser estragado lembrando que o Metal Gear Rising foi um Metal Gear também que não teve participação do Kojima e bom, eu não gostei, quem gostou gostou, mas enfim, se isso é uma indicação do que pode acontecer com o Metal Gear eu tô preocupado e também essa semana o Claudio finalmente chegou ao Smash eu fiz um vídeo jogando com ele, meu primeiro contato com o personagem então se você quer ver o vídeo, clica aqui no link que vai te levar diretamente pro vídeo pra você poder ver minha primeira experiência com o personagem e também junto com o Claudio no último Direct falou também sobre alguns dois personagens que eu tinha achado que ia ser o Sora e o Wolf e fui completamente enganado não vai ter personagem retroativo em vez disso vai ter o Corrin do Fire Emblem que é um personagem que, sei lá, eu... o jogo nem lançou aqui fora do Japão então, não sei, tem tanto personagem do Fire Emblem já que sei lá, se patem mais personagens do Fire Emblem do que Pokémon não sei, tem que dar uma conferida sei lá, não sei, o personagem não me atraiu tanto assim como o outro personagem talvez atraísse mas é legal ainda mais porque ele trabalha bem parecido com o Robin que você pode ser um personagem tanto feminino quanto masculino então tem legal essas coisas assim o moveset parece ser bem trabalhado assim então como personagem, ele talvez seja como personagem de jogo de luta talvez ele funcione no Smash de uma forma legal mas como personagem em vista de tantos outros que podiam ter eu acho que a Nintendo podia ter escolhido um pouco melhor em vez do Corrin e também foi anunciada a Bayonetta que foi muita surpresa pra todo mundo ela foi a ganhadora do Smash Ballot que era a votação que tinha pra ver qual os personagens que o Sakurai poderia pôr e só que ela ganhou na categoria chamada Feasible Characters que são personagens fazíveis pro Smash então, sei lá talvez o Goku tenha ganho mais que ela mas foi realmente uma surpresa foi realmente uma surpresa ela ter aparecido no roster do Smash e o moveset dela tá muito legal ela tá muito combada você segura um botão e ela começa a atacar o Sakurai explica tudo no direct se você quiser ver, você olha lá ela como personagem de tudo também parece ser muito legal e tem aquela polêmica, né que ninguém achava que ela ia ser adicionada pro Smash por causa das posições dela da nudez e tudo mais mas parece que a Nintendo ela conseguiu contornar essa situação na hora que ela usa o ataque do cabelo não fica tão exposta assim ela mudou um pouco o design da roupa que também aqueles detalhes em forma de diamante estão da cor de tecido em vez de estar da cor da pele então ela contornou um pouco o personagem pra poder incluir no Smash o que foi, assim, entendível visto que o Smash é um jogo, sei lá enfim, vocês podem criticar talvez um pouco com razão de estar mudando um pouco a característica do personagem mas é uma coisa que eu consigo entender o porquê, né mas mesmo assim, nada vai interferir no gameplay e ainda mais que vai estar de longe ninguém vai ver nada, sacou? não tem porque você se preocupar com isso e também nem é um motivo com o qual você devia se preocupar mesmo se você conseguisse ver enfim, o jogo está maneiro o jogo vai estar com um roster absurdo e assim que lançar também tanto o Corrin quanto a Bayonetta assim como eu fiz com o Claudio vou fazer um vídeo de gameplay pra vocês verem a minha primeira reação com o personagem em alguns jogos online que eu também estou fazendo o vídeo deve estar no ar aí amanhã a última coisa que eu queria tratar aqui no vlog é uma notícia rumor, né não muito rumor é uma patente da Nintendo que foi registrada pro NX que é um controle que tem uma tela tá, estou falando que parece gamepad mas esse controle na tela ele tem somente dois analógicos e a tela ela cobre o controle todo ou seja você tem um analógico aqui a tela vai pegar de cá e também de cá na borda do controle o controle é completamente a tela entendeu? e algumas das imagens das patentes foram um pouco preocupantes pra mim porque os botões parecem ser botões aqueles botões de tela tipo celular, sacou? que pra mim vai ficar cagado se for acontecer isso vai ficar bonito vai ficar bonito pra caralho ainda mais que a empresa pode desenvolver o tipo de layout que ela quiser pro botão então, pô com certeza vai ficar legal mas véi vocês já tentaram jogar com certeza já tentaram jogar alguma coisa de emulador assim no celular eu achei uma bosta imagina jogo de luta você jogando assim porra vai dar merda eu espero muito que seja só uma patente assim distante do produto final que o produto final tenha botões além do do analógico e os shoulder buttons e bom mas isso aí não tem como a gente ver mas a gente pode pensar algumas coisas que podem funcionar de forma legal como por exemplo é a forma com que o direciono o analógico pode funcionar a partir das coisas que estão aparecendo na tela entendeu? ele pode fazer por exemplo que se você mirar o analógico para uma coisa que está na tela faça alguma coisa diferente entendeu? e o layout também fica piscando a partir do analógico a coisa que você tem que fazer pode funcionar de forma muito criativa para o jogo mas com o gameplay eu acho que vai ficar cagado e outra coisa é que se as empresas já achavam um custo fazer jogos com adaptação para o gamepad imagina para isso vai o pessoal vai pirar não vai querer fazer jogo ter de parte porque vai ter que investir nisso entendeu? e também a gente pode pensar se o NX for retrocompatível bem provável de que a tela não ocupe a tela toda do controle seja fica com umas bordas pretas igual você assiste uma coisa 4x3 uma TV 16x9 então pode ser que a retrocompatibilidade ainda aconteça mesmo com essa diferenciação de design mas assim é uma coisa que espero muito que não role ou se rolar pode até rolar para mim mas que mude esse formato oval e que fique um pouco mais ergonômico os botões bom então é isso aí gente foram as notícias mais interessantes que eu achei aqui que eu queria discutir com vocês se vocês tiverem alguma ideia alguma coisa relacionada às coisas que eu falei bota nos comentários aí que a gente começa a discutir responda todos os comentários que eu conseguir ver eu vou responder e se você gostou do vídeo compartilha então é isso aí um abraço gente a gente fica até a próxima notícia fique ligado que amanhã e depois também tem vídeo já preparado valeu